Bom, vamos acessar aqui agora o console do desenvolvedor Android, tá? Inicialmente aqui é necessário que você faça o login com uma conta do Google, certo? Se você não tiver essa conta, se você ainda não tiver uma conta no Google, você deverá criar uma nova conta, ok? Bom, se você ainda não tiver feito o cadastro anteriormente, tá? Aqui no console do desenvolvedor, ok? Serão, você vai entrar então aqui nessa página, tá? Onde será informado aqui que essa conta do Google, ela vai ser associada ao seu console do desenvolvedor, ok? Para usar uma conta diferente, você deve fazer um login com uma nova conta ou então criar uma nova conta do Google. Antes de continuar, é importante, tá? Ler o contrato de distribuição do desenvolvedor do Google Play, ok? Foi atualizado aqui, ó, em 5 de maio de 2015. Aqui tem as definições, tá? De operadora autorizada, característica da marca, desenvolvedor usuário, conta do desenvolvedor, entre outras informações, tá? Temos aí uma introdução, da aceitação do contrato, os preços e pagamentos, enfim, é importante a leitura desse contrato, ok? Lembrando também que existe aí uma taxa de 25 dólares para se inscrever aqui como desenvolvedor do Google Play, ok? Essa taxa aí é uma taxa única, certo? Que deve ser feito então o pagamento para que essa inscrição seja efetuada e você possa realizar então a publicação de suas apps, ok? Bom, então se você já tiver o cadastro, você vai ver uma outra tela, tá? Nós vamos visualizar aqui agora. Muito bem, então depois que você realizar aí o seu cadastro, tá? Aqui no Google Play, você vai ver então essa tela aqui, tá? Então você vai poder publicar uma app, tá? Aqui no Google Play, ok? Você vai poder utilizar os serviços de jogo do Google Play também, tá? Aqui você pode definir aqui configurações para trabalho em equipe, ok? E aqui se você deseja, né? Criar apps pagos ou produtos em apps, ok? Ou então vender produtos, ok? É interessante que depois que você faça esse cadastro aqui no Google Play, navegar entre essas opções para que você se familiarize aí com esse portal, ok? Nós vamos utilizar esse portal aqui, tá? Esse console do desenvolvedor para realizar então a publicação das apps que forem desenvolvidas durante o treinamento, ok?